Bom, pra você que acompanha o blog Futebol do Vale, estamos iniciando o Na Estrada com o Burrão, parte 2, a volta a Suzano. Aqui já está o volante Carlos Henrique, o motorista da viagem. Carlos Henrique, tá aqui um solzinho agradável em Taubaté, mas quando a gente olha para o céu, algumas nuvens pretas começam a aparecer e a expectativa é de chuva, segundo o Rafael Citro. O Rafael Citro não sabe de nada, a gente vai pegar sol e tempo bom na estrada. Muito bem, hoje participou do quadro também Camila Timola, tudo bem? Tudo. Tudo bom, torcedora do Taubaté e Felipe Rodrigues, tudo bom Felipe? Tudo bem, vamos lá, vamos precisar mais uma vitória. Muito bem, Felipe Rodrigues. Você vai levar? Vai, depois das quatro. A gente está o Rafael Citro entrando. Hoje vamos chegar atrasado, hein? Chegaremos atrasado. Vamos chegar nas duas em quantos? Chegaremos. Duas não, né? Três. Duas e meia estaremos lá. Previsão de temperatura? Então, consultei a internet, né? Um site que eu não lembro qual, né? Temperatura máxima de 22 e mínima de 12. Ah, a variante é... É, dez graus, né? É. É, tem também a sensação térmica, né? Já venta. Você lembra o vídeo? Na frente, Jones, em segundo. Primeiro é Johnny Morbinelli. Na frente, Johnny Robert. É verdade que tá atrás. A gente, na saída do túnel, onde Carl Fener, ele bateu em 94. O Felipe Lenny, seu comentário. É, rapaz. Gostei do... Taneu de Mônaco, né? Não podia falar. Bota aí, aqui. Se não atende, não me desespero. Se será que é mulher, eu quero não. Graças, boa tarde. Tudo bem. Chegamos aqui, ó. O Susanão. Não, é. Deixa lá. Bem mais fácil hoje, né, ô Carlos Henrique? Foi tranquilo. Tranquilo. Bom, entramos no estádio Susanão. Agora, 2 horas e 56 minutos. Chegamos em cima da hora. Desta vez, Bruno Lemes não está aqui no Alambrado. Tabaté já está em campo. Felipe, palpite. Fabrício Joqueira está ali. Olha o Fabrício Joqueira. Fred, olha lá. Fabrício, manda um abraço, manda um abraço aí, ó. Na estrada com o Burrão, manda uma mensagem. Manda um abraço aí na estrada com o Burrão. Sempre, Tabaté sempre. Quanto vai ser hoje, Fabrício? 1x0 para o Tabaté. Sempre junto, 1x0. Gol de quem? Gol do Gilcinho. Gol do miocador, né? Gol do miocador, né? O princípio de briga aqui na torcida. E o policial lá embaixo Isso aí, torcer, na paz E o policial lá embaixo E o policial lá embaixo Parece que hoje vai sair o gol dele E o policial lá embaixo E o policial lá embaixo Hora do lanche aqui Felipe Lanchinha aqui de calabresa Cervejinha Cervejinha Uma estrada com burrão aqui Um dos melhores PCCs da comunicação social Brincadeira Brincadeira Uma beleza Fala entrevista Família Junqueira Pereira Ficou extremamente agradecida Minas Gerais inteira Curtiu Só adorou E agora Isso é uma denúncia Comprei porque é uma denúncia Não pode vender cerveja em estádio Que pena É um absurdo É um absurdo Isso aqui é uma ilha Isso aqui é a ilha de Lost Coisa linda Esse cara é de Guará Esse cara é de Guará Eu sou agora de Renanense É um assin Guará Estádio vende Quanto você gastou aí Felipe? R$2,50 Esse lanche Que está uma delícia É de calabresa né Eu comi aqui De calabresa Muito bom E a cervejinha Quanto custou? R$2,50 É um absurdo R$5,00 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 Está bem alimentado né Vamos começar no segundo tempo aqui No Susanão Felipe União Suzano trocou o goleiro É muito humilhante né Para o jogador sair nessas condições É humilhante Porque O cara frangou Falhou no primeiro gol também Só o terceiro Que foi uma falha absurda da zaga O time é fraco né Vamos ver se esse goleiro Daí é um pouquinho melhor Porque O jogo já está 3x0 Já está definido né Não sei se aconteça um milagre Aqui no Susanão O jogo já está acabado Bate bem Opa Tio senhor Tio senhor Tio senhor Tio senhor Tio senhor Ai amo meu bem Eu tenho que ir embora Ai 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 Tá chegando a hora O dia já vem Ai amo meu bem Eu tenho que ir embora Boa Eu tenho que ir embora Oi Eu tenho que ir embora Oi Oi Carnavales! Carnavales! Rafael, perdi a conta! Quanto tá? Cinco! Assim ó, dá tchau! Encheu a mão, encheu a mão! Tchau, tchau! Vamos subir o gol! 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 Carnavales! 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 Oh! Oh! Fuuuuuaipl! Oh! 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 Fuuuu appreciated! Deixando aqui o Suzanão. Rafael, última vez aqui no Suzanão, né, assim esperamos. Difícil, né, o time do Suzanão classificar pra segunda fase, né? Tanto o Ecos como a União. É um mal da perna os dois times, né. O Ecos é melhorzinho, né? Não consigo perder, porque nem o Suzana. Deu um beijo doce, se abraçou. Se abraçou, Fábio? Se abraçou, Fábio. Mas se afastou, Fábio. E bem na hora, Fábio. Ponto alto do amor, já era de uma cabeça me acordou. Seu guarda, eu não sou um vagabundo, não sou um delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando no herói, seu guarda, seja meu amigo. Me bata, me prenda, faça tudo comigo.